Olá amigos aventureiros, hoje vou passar para vocês a receita de o porco na palha de banana. Acompanhe aí a receita. Você vai amassar, comprar os três temperos completos, chuk churi, ervas finas de tempero completo. Vai amassar eles bem no pilãozinho, misturar bem. E como eu mostrei na próxima foto, deixar ele abrir nesse formato, deixando no mínimo 12 horas. Depois é só amarrar uma grelha, aquecer bem a churrasqueira como está aí no vídeo. Aquece bem, amarra o porco com a palha de banana por baixo. É só cobrir o porco com a banana, como está aí no vídeo. Aí depois cobre, como eu cobri aí com a lata, mas pode ser qualquer outra vegetação. Quando ele assar a parte de baixo, como está na foto, você vira ele para o lado do couro. Para o lado do couro. E deixa ele assar bem. Aí está prontinho o porco. Mano que você pode fazer isso com pedras, com um buraco no chão, com um porco, com qualquer outro animal que você tenha disponível. E adaptar o material que você tenha disponível no momento. Gostaram da receita? Pois é, estou aqui na Barra do Bugues. Bem aqui é a Barra do Bugues. O rio aqui é o Bugues. E ali o rio Paraguai. Vou deixar umas imagens para vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.